Música 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 Ah! Ah! É muito bom! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, por favor? Wow! Ah! Não há um mundo aqui já está na sala. Não há um mundo aqui já está na sala. Ah! A gente que se vê aqui, é que há um cano de nós. A bispo, vocês estão tornados. Sonne os trompetes. os trompetos começaram a sonar e os miros foram fundidos Aleluia Aza, Zabe Aza, Zobola, Acompanha Maka, Zabeza, crois-se-mão e tu verras a glória do Senhor Se tu não acredita, se tu doutes te amo, meu bem-aim O meu bem, meu bem-aim O meu bem, meu bem-aim O meu bem-aim, meu bem-aim O meu bem-aim, meu bem-aim O meu bem-aim, meu bem-aim Aza, Zabe Grã AMA Amém Aleluia Aleluia Aza, Zabe Amém. 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 Amém.